Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula Nesta videoaula iremos fazer o carregamento e verificação ao iniciar o programa Então eu vou iniciar aqui a nossa aplicação Apertando aqui o play Então para você atualizar o IP você tem que apertar o botão ver IP Ver o IP do banco, comparar Depois atualizar Eu quero que seja feito isso automaticamente, esses quatro procedimentos Ao carregar o programa Então vamos aqui em código fonte Vamos lá no início do programa Vamos colocar aqui onde carrega os componentes O primeiro item Qual que é o primeiro item? Ver meu IP Então vamos copiar essa invocação É uma rotina, é o método que vê o IP Agora o segundo item é ver o IP do banco Que é a conexão MySQL Vamos colocar lá no início E o outro é comparar o IP E se comparar o IP, iremos ter que modificar Então vamos colocar aqui, então vamos colocar o banco Então vamos colocar aqui, banco IP E o outro é atualizar Atualizar o IP São dois itens que eu tenho que colocar Então vamos colocar aqui, então vamos copiar esse verificar IP Que é esse aqui Então ao invés dele exibir uma mensagem dizendo que o IP está atualizado Ele apenas Vai carregar o meu IP E aqui, caso o IP esteja desatualizado Ele não vai mais exibir a mensagem IP desatualizado Ele simplesmente vai atualizar automaticamente o IP E vai carregar o novo IP atualizado Vamos executar a aplicação para ver se está funcionando Vamos aguardar o carregamento Como vocês podem ver, ao carregar, ele já verificou o IP Do servidor caseiro Viu o IP do banco Comparou os IP E atualizou automaticamente Ao carregar o programa Então toda hora que você inicializar o programa Ele vai fazer uma verificação E se necessário, ele vai atualizar automaticamente Mas os botões aqui continuam funcionando no momento Se você quiser comparar eles novamente E se tiver diferente Eles vão alterar automaticamente Então obrigado a todos Até logo